Jamais temos que pensar em rebaixamento, um time como o Flamengo não pode pensar em rebaixamento. Temos que ir o mais rápido possível nesses jogos que vem agora. Temos aí, acho que em uma semana, três jogos já, temos que pontuar, fazer a pontuação máxima para que a gente já possa sair de perto dessa zona incômoda aí, para que possa ter mais tranquilidade. Porque, quer ou não, quando você está fora já dessa zona de incômodo, você já tem um pouco mais de tranquilidade no trabalho, no dia a dia. E esse que é o pensamento, não só meu, mas como do grupo em geral. A gente tem que pensar dessa maneira para que a gente possa, nesses três, quatro jogos, já ter uma tranquilidade dentro do trabalho.